Está aberto o período de pré-inscrição para os editores interessados em apresentar as obras de literatura para a edição de 2014 do Programa Nacional Biblioteca da Escola. O cadastro dos livros deve ser feito até o dia 13 de fevereiro. Serão selecionadas obras para educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prevê a compra de mais de 10 milhões de obras de diversos gêneros literários. Serão selecionados 100 títulos para educação infantil, 100 para os anos iniciais do ensino fundamental e 50 para a educação de jovens e adultos. Todos os detalhes estão no site do FNDE.